Música Os deputados falarão hoje pela manhã na sessão ordinária sobre a decisão do governo do estado de flexibilizar o uso de máscaras em escolas estaduais entre alunos de 6 a 12 anos. A decisão será dos pais. Tudo tem que ser feito com muita ponderação. Nós tivemos altos e baixos dentro dessa situação e o que manda é o bom senso. Por isso eu estou aqui enaltecendo um médico e indiretamente enaltecendo muito a ciência, que é quem eu sigo. Num momento onde já há uma imunização coletiva em decorrência do sucesso da vacinação em Santa Catarina e em todo o território nacional. Além do mais, as máscaras, além de atrapalharem a respiração de todos, sobretudo das crianças, atrapalham o aprendizado também. E isso é fundamental nas crianças ali até 12 anos de idade. Então, a gente parabeniza o governo do estado e solicita urgentemente que essa flexibilização se estenda a toda a sociedade catarinense.